E olha só, nós temos um convite bem especial da cantora Joana, que já está em Aracaju. Ela vai fazer um show bem eficiente e dá uma olhada. Gente, nosso quadro entrevista de hoje vai falar sobre solidariedade. E com ela, cantora Joana, canta em canta, não é? Muita gente que está acompanhando aí com expectativa dessa entrevista. Eu tenho a honra de estar ao lado dela aqui para falar sobre solidariedade, hein Joana? Pois é, Jaqueline, é um prazer conhecê-la, é um prazer retornar a essa cidade tão bonita, tão calorosa, tão humana. E palavra de ordem é essa, né? A palavra de ordem no mundo deveria ser solidariedade. E a gente está aqui para... Ajudar seria pouco, né? Eu acho que o coração fala mais alto. Um sentimento de carinho, um olhar caridoso por todos aqueles que merecem um pouco mais do que a gente. Isso é que é fantástico. O que a gente veio aqui realmente pedir e tentar, através desses encontros, é que as pessoas se mobilizem em termos de... O próprio governo se mobilizar, em termos de deixar disponível um professor, um assistente social, principalmente essa parte de psicólogos, né? E que isso ajuda demais. Olha só, gente, ela está pedindo ajuda para todos que estão nos acompanhando aí. Então, vamos ajudar. Hoje é um super show e aí vai ajudar o externato São Francisco de Assis. Nós vamos mostrar semana que vem, entrevista completa. Nós batemos um papo e a gente vai mostrar o externato todo para vocês, tá bom? Beijão para todos. Fredson, muito obrigada pelo carinho de sempre. Tchau, tchau.